Alô galera do canal Canto e Fibra do Sul, aqui quem vos fala, Alex Freitas. Estamos aí pra fazer um videozinho rápido pra vocês, né? Estão me perguntando muito aí sobre esse assunto. Então eu decidi fazer esse vídeo. Saudade de todos, um abraço pra todo mundo aí que me segue, que gosta do canal. A gente tá aí pra somar, não dividir, nem diminuir. Lembrando que a gente não sabe de tudo, não é veterinário, não é sabichão. Então a gente tá aqui pra passar esses vinte e poucos anos de criação. A nossa experiência no que, nesse decorrer desse tempo, o que adiantou, o que não adiantou. No intuito de fazer vocês cortar caminho, errar menos e chegar no objetivo almejado mais rápido, né? Vamos lembrar sempre de se inscrever, passar esses vídeos à frente, dar o like. Isso daí ajuda muito a gente saber que tá no caminho certo, né? Muitas vezes estão me perguntando aí por que que não fazem mais vídeos. Por que que tu não faz mais vídeos toda hora? Então o intuito do canal sempre foi mostrar os meus passos. Depois o pessoal começou a me perguntar sobre isso e aquilo, aquele outro. E eu decidi ir passando, foi indo, foi indo. Então sempre foi tentar ajudar e passar o conhecimento. Só que hoje em dia na internet a gente vê um monte de canal aí, um monte de gente boa que tem... Eu acho que os assuntos que a gente tem pra falar, eu acho que já foi falado repetidamente, várias vezes. Então quando eu acho que tem alguma coisinha assim que nem agora, que estão me perguntando, que eu acho importante, eu vou e faço um vídeo. Porque eu não acredito muito, me desculpa, mas todo dia o cara vai lançar um vídeo, vai lançar um vídeo. O cara tem pra falar tudo esse assunto, todo dia um vídeo. Eu acho que é muita coisa, você tem que abrir o olho que tem muita coisa aí nesse meio. É pra enrolar e ganhar dinheiro, monetização e mandar vídeo todo dia, todo dia. Do que passar o conhecimento na verdade, sendo que muitos... Ah, eu acho que nem conhecimento tem. Vem perguntar pra gente no PV, pra depois fazer o vídeo e falar. Tá, mas se é pra ajudar, show de bola. Se é pra ajudar alguém, ou pra ajudar até a própria pessoa, show de bola. Não tá errado, vambora. Mas eu tô dando... Por que que eu não tô fazendo tanto vídeo? Porque eu acho que já tem muito assunto no YouTube, já sobre doenças, manejo. Eu acho que quando tiver um assunto que eu possa complementar algum eu, alguma coisa que eu deixei de falar, que eu acho que é importante, eu vou fazer um vídeo, tá, gente? Por isso que eu deixei de fazer tantos vídeos, assim. O intuito sempre foi ajudar a falar de um assunto importante. Quando eu não me venha a cabeça, eu acho que esse assunto já tem em algum canal, já tem bem explicado como eu acho que tem que ser. Então eu procuro não tá fazendo vídeos repetitivos só por fazer, tá? Sobre o assunto de hoje que nós vamos falar, é assim, medicações, suplementações, quando dá, quando não dá. Então me perguntando muito, o que que tu dá na muda? O que que tu fez isso na muda? Pós-muda, torneio, o que que eu dou? O pessoal que me acompanha aí, que vê o canal, ele sabe o que que eu penso já nos vídeos antigos sobre isso. Tem algum assunto que vocês não sabem, vocês botam o Canto e Fibra do Sul e o assunto, se não tiver um vídeo aí, ou não tiver eu falando sobre o assunto, vocês me falam aí que eu vou fazer o vídeo, tá? Mas eu creio que já tem um vídeo explicando sobre tudo, sobre o que que eu penso sobre esse vídeo que eu tô fazendo, mas eu vou fazer ele, assim, curtinho, vídeo rápido aí, vou procurar fazer, pra, pra, porque muitas perguntas sobre isso, qual é a medicação que eu dou, suplementação, esse tipo de coisa assim. Então, vamos ser curto e grosso. Medicação se dá pra indivíduos doentes, tá? Se ele tá com alguma enfermidade, precisa ser curado, é usado medicação para isso, tá? Fora isso, suplementação se dá pra pássaros que estão desnutridos, ou que vão participar de um estresse, ou torneio, ou baderna, um atleta, precisa de suplementação, ponto. Tá? Ah, já explicou o vídeo, tá? O que que eu acho? Eu acho assim, uma vez, pelo menos no ano, o veterinário teria que vir em nosso plantel, pelo menos uma vez no ano, o bom é de seis, seis meses, mas, a gente sabe como eu moro no interior aqui, é o doutor Igor, que cuida do meu plantel, ele não é do meu estado, então ele vem aqui uma vez no ano, e se tiver alguma coisa errada, eu procuro ele. Mas, quem não tem como, tá? Que procure, pelo menos, então, coletar sangue ou fezes, mandar uma vez no ano fazer exame. Pra já saber sobre isso daí, precisa de alguma coisa, aí o veterinário vai dizer, tá? E suplementação é a mesma coisa. Por quê, pessoal? Passarinho tem que ter bico. Tô falando torneio. Passarinho tem que ter bico. Não existe milagre. Vai ter isso, muta isso, muta aquilo, muta daquele outro. Ah, ah, ele tem que ter bico. Ah, eu vou dar coisa pra ele se manter mais no torneio e coisa. Tem que ter bico. Bico e preparo, tá? Nada faz milagre. Nada. Ah, mas eu posso melhorar o passarinho, com o atleta, com o óleo suplemento e tal, com o controle de um veterinário. Mas eu sou, sei lá, talvez. Por quê? Porque eu penso assim, tudo que é medicação dada agora, é cobrado de ti lá na frente. Sendo ser humano, animal, o que for. É cobrado de ti lá na frente, tá? E sendo que muita gente medica, 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 e zelo, cuidado com o zelo do criador, porque o zelo faz a obesidade, sabe? Suplementação de mais fígado, gordura na volta do fígado. Então, cara, quanto mais o ambiente doméstico for igual, é na natureza, melhor desempenho você vai ter. Isso eu digo em todos os meus vídeos, tá, pessoal? Então, remédio zero, só se precisar, suplementação zero, só se precisar. Porque se tu ir num nutricionista de humanos, a nutricionista vai te dar uma alimentação balanceada, pra que você não precisa nada, in natura, ter o que você precisa, sem precisar suplementar ou medicar. Então, procurar, se o passarinho tem uma alimentação boa, um ambiente bom, um higiene, que o que eu mais vejo no meio dos passarinhos é higiene, principalmente trincafé, que suja muito, bicho de fruta, higiene, tá? Ambiente bom, areijado, limpo, tá? É a melhor coisa. Proporcionar como é na natureza, se puder ter um gaiolão, é melhor ainda, tá? Sobre muda de pena, eu tenho vídeo aí, como é que eu gosto de fazer. Sobre outros assuntos, eu tenho vídeo. Então, eu decidi fazer desse, porque muita gente me perguntando, principalmente na muda de pena, o que você dá? Eu dou ferro, dou cálcio, dou isso. Dá ferro se precisa, dá cálcio se precisa, dá outra coisa se precisa. Uma ração estrusada de qualidade, vocês veem aí, eu tenho vídeo do Vigor, que é a alimentação dele, repetitivo, vídeos curtos, repetitivos, sobre alimentação que eu dou. Não sei se é a melhor, mas é o que sempre deu certo pra mim, eu não tive problema com pivite, peito seco, oxidiose, nada aqui. Graças a Deus, todas as áreas que eu adquiri, se teve algum problema, eu curei. Sabe? E medicação, eu só uso se o veterinário vinha aqui me dizer. Ou eu vejo que tá precisando mesmo, sabe? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês, tá? Tire aquilo da cabeça de vocês, quanto mais eu dar, melhor vai ficar. Passarinho saudável, ele te mostra, que nem pessoa na pele. Pessoa cheia de ferida, coisa na pele, ela não tá saudável. Passarinho é a mesma coisa, se ele tiver com a pena linda, estiver tomando um banho, ele tá saudável. Bicho doente não toma banho, bicho doente não fica com a pena linda. Se tiver errado, na muda de pena, ó, a minha alimentação tá errada, eu vi a alimentação do campeão lá, tá certo, eu vou mudar totalmente, quando eu vejo, eu posso entrar na muda, ou se debilita, porque quis mudar a alimentação drasticamente. Tem que ver, analisa em casa, observação é tudo, dia a dia, observação é tudo, pessoal. Tá? Um abraço, tá ficando longo, saudade de vocês, que Deus esteja no coração, na casa de cada um de vocês. Ah, Alex, eu não posso, cara, eu nunca vou ter como, ter um campeão. Ah, levanta a bunda da cadeira e procura, vamos garimpar. Enquanto tiver feio me apoiando, não existe imbatível. Sempre lembrando disso. Criar e preservar, vamos estar sempre dentro da lei, dentro dos órgãos competentes aí, que nos regem, vamos estar sempre dentro da lei, pessoal, tá? Um abraço, fique com Deus. Lex Freitas. Tchau. Tchau.